Pra que eu fui beber, a crise de saudade atacou Esconde o meu celular, por favor É que bateu a recaída, meu sentimento ficou sonso com a batida E o orgulho afogado na bebida, pedindo help pra sua vida E essa ligação, é que o uísque fez um beat stop no meu coração E quando eu bebo dá vontade de ligar, se eu ligar eu sei que não vai me atender E se não atender aí eu vou chorar, e se eu chorar eu volto a beber E quando eu bebo dá vontade de ligar, e se eu ligar eu sei que não vai me atender E se não atender aí eu vou chorar, e se eu chorar eu volto a beber Eu volto a beber E joga as mãos pro lado, pro outro, pro lado Pra que eu fui beber, a crise de saudade atacou Esconde o meu celular, por favor É que bateu a recaída, e o sentimento ficou sonso com a batida E o orgulho afogado na bebida, pedindo help pra sua vida E essa ligação, é que o uísque fez um beat stop no meu coração E quando eu bebo dá vontade de ligar, se eu ligar eu sei que não vai me atender E se não atender aí eu vou chorar, e se eu chorar eu volto a beber E quando eu bebo dá vontade de ligar, e se eu ligar eu sei que não vai me atender E se não atender aí eu vou chorar, e se eu chorar eu volto a beber E quando eu bebo dá vontade de ligar, e se eu ligar eu sei que não vai me atender E se não atender aí eu vou chorar, e se eu chorar eu volto a beber E quando eu bebo dá vontade de ligar, e se eu ligar eu sei que não vai me atender E se não atender aí eu vou chorar, e se eu chorar eu volto a beber E quando eu bebo dá vontade de ligar Se eu ligar eu sei que não vai me atender E se não atender aí eu vou chorar E se eu chorar eu volto a beber E quando eu bebo dá vontade de ligar E se eu ligar eu sei que não vai me atender E se não atender aí eu vou chorar E se eu chorar eu volto a beber Mais um, mais um E quando eu bebo dá vontade E se não atender aí eu vou chorar eu volto a beber Eu volto a beber Gratidão São Paulo!